Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o meu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar um beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o meu caminho Trago esta vontade Trago esta vontade Quase louca Libertar um beijo a boca Quando o sol amanhecer Tchau